Mais crescimento e menos inflação é o que prevê o Ministério da Fazenda para o comportamento da economia neste ano. As informações estão no boletim macrofiscal. O governo se rendeu ao mercado e aos novos ventos que sopram na economia brasileira. E assim como os analistas que aumentam semana após semana a previsão de crescimento econômico para este ano, o Ministério da Fazenda também aposta numa elevação maior da atividade econômica até o fim de 2023. Agora, a nova projeção é de crescimento de 2,5% para este ano. Dois fatores levaram a revisão para cima na estimativa. O crescimento registrado nos três primeiros meses do ano, baseado na produção agropecuária, e a expectativa de redução dos juros até o fim de 2023. Por conta da desaceleração da inflação. E sobre a variação de preços, a projeção agora é que ela feche 2023 em 4,85%, com uma pressão menor de planos de saúde, combustíveis, energia elétrica e transporte público urbano.